Olá, gente! Vim mostrar hoje as comprinhas que nós fizemos hoje, comprinhas do mês. Algumas coisas que estavam faltando aqui em casa, né? Aí a gente foi e comprou. Vou mostrar aqui pra vocês. Pouquinha coisa, só o que estava faltando mesmo, pra completar. Aí depois a gente faz o resto da compra que falta. Compramos aqui, oral B, enxaguante, 4 em 1. Muito bom, gente! Esse aqui, né? Sempre compra. Estava R$ 22,99. Tem vez que eu copo mais barato em outro lugar, mas compramos hoje nesse lugar e estava mais assim, esse preço. Ebituruna, vitamina, pra quem gosta. R$ 1,50 cada um. Subiu, né, gente? Era R$ 1,00 cada um antigamente. Agora só está subindo cada vez mais. Eu gosto desse aqui. Tem de morango também, uma delícia. Iogurte, imitação do Danoninho, né, gente? Aquele espinininho. Esse aqui é da marca Carolina. Olha. Navidade, 22 de julho. R$ 17. E o preço, R$ 0,90 cada um. Aqui dentro tem beterraba, cebola e alho. Só pra complementar que a gente tem outros ali. A beterraba deu R$ 2,03. O alho deu R$ 3,12. E a cebola deu R$ 1,08. São duas cabeças de alho e uma beterraba enorme e duas cebolinhas. Aqui em casa nós tínhamos cebola roxa e alho tem bastante. Não é a época de comprar do alho, mas já comprou. Olha o que nós estávamos precisando. Olha o só e olha a outra coisa que subiu, né, gente? Está super caro. Que boa. Alvejante. Água sanitária. Está R$ 7,50. R$ 3,00. Olha pra você ver. Antigamente, né, era R$ 3,00. Hoje em dia, né, R$ 7,50. Tem lugar também que a gente acha mais barato. Pedra sanitária, né? Sane. De lavanda. Não tem preço. Pra estobar. Outra pedra aqui. Pedra sanitária de eucalipto. Fubá mimoso da Siná. Vamos fazer uma polentinha. Canjiquinha. Xerém. Qual o valor que está? Deixa eu ver aqui. R$ 4,50. Vem o preço que eu paguei outra vez. Barana da terra pra nós cozinhar e fritar. R$ 5,74. Milho de pipoca. Vamos fazer uma pipoquinha. Mingauzinho pra criança aqui, né? Eu, de milho, no Cribom. Trigo Regina. Massa de bolo de abacaxi. Tem duas. Da Regina. Melhor que tem. Macarrão. Nunca vi essa marca que não tem antes. Massa Mara. Azul. Valor. R$ 7,66. Um quilo. Creme dental. Colgate. Triplação. Uma orina com três. Tá, gente? Salsicha. R$ 13,30 deu. Vamos botar no macarrão. Fazer no pão. Aqui são duas coxas sobre coxas. Deu R$ 31,57. Aqui é um recorre. Enorme. Esse aqui vai dar pra vários dias. R$ 4,23. Aqui é uma caixa de biscoito, gente. É dois quilos, eu acho. O melhor biscoito, petisco. Nunca vi desse aqui não, gente. Ele é de coco. Vou abrir aqui depois pra vocês verem. Aí a caixa. Aqui tem uns baldes que a mãe comprou. Pra plantar. Deve ter uns R$ 10,00 aqui. Foi R$ 5,00 cada ano. Deve ser R$ 10,00. R$ 50,00. E também aqui tem os ovos. Uma cartela de ovos e uma vassoura. Que tá lá fora. Uma vassoura piaçada. Essas comprinhas, gente. Um pouquinho. Só umas coisinhas pra completar o que tá faltando. Vou mostrar pra vocês o biscoito. Como é que é? Que eu também tô curiosa. Comecei a abrir aqui, gente. E ele é assim, ó. Vem embalado assim. Tudo dentro da sacola. Desse jeito isso não é bom, não. Que rapidinho ele fica ruim. É melhor quando a gente compra a caixinha fechada, né? Aí vem os pacotinhos. Geralmente vem com 12. Eu achei que era aquele. Sempre quando eu compro, né? Aquele pacote que vem com 12 embaladinhos. E você vai abrindo com a força e vai comendo. Assim. Desse modo aqui. Eu acho que estraga mais rápido, né? Mas vamos ver. Então essas aqui foram as comprinhas de hoje, gente. As comprinhas da semana. Das coisas que tá faltando aqui em casa. Então é isso. Deixa o like. Se inscreva no canal. Ativa o sininho. Pra não perder nenhuma notificação. Até a próxima. Tchau. Deixa o like. E aí E aí E aí E aí E aí